É amigo, uma pesquisa é um levantamento minucioso, mas vamos escolhermos aqui alguns dados pra gente trazer. Vamos começar logo trazendo a avaliação do governo federal aqui no município de Coruatá. Essa é uma pesquisa que foi divulgada pelo Instituto Opinião e a gente vai trazer logo a avaliação do governo federal. Tá aí ó, na tela, ótimo, 25,2%, bom, 31,5%, regular, 23,8%, ruim, 7,8% e péssimo, 7,5%. A avaliação do Lula aqui na cidade de Coruatá, no município. Agora vamos fazer a avaliação do governo Lula, olha aí ó, 74% dos entrevistados acham, 74,4%, o governo Lula tá aprovado, enquanto aqueles que desaprovam, 21%. A pesquisa também avaliou a avaliação do governo do estado aqui na cidade de Coruatá. O certo é que 11,3% dos entrevistados, 11,1% dos entrevistados, estão achando o governo do Brandão ótimo, enquanto 23,1%, bom, 40,2%, regular, ruim, 6,6% e péssimo, 9,9%. Não souberam, não responderam, 9,2%. Tem mais aí dados aí. Agora vem a avaliação da aprovação da administração de Carlos Brandão em Coruatá. 59,2% aprovam o governo Brandão, enquanto desaprovam 23,3% e não souberam, não responderam, 17%. É uma avaliação que ocorre aí. A avaliação do governo municipal, nós vamos trazer agora, olha aí na tela aqui ó. Dos 870 entrevistados na pesquisa opinião, avaliaram o governo municipal, 4,7% avaliaram, ótimo, o governo atual, o governo municipal, bom, ficou em 7,3%, regular, 28,9%, ruim, 16,7% e péssimo, 39,2% dos entrevistados estão achando péssimo o governo do prefeito Luiz Cílio. Nesse momento, na pesquisa que foi feita, foi perguntada a aprovação da administração do prefeito Luiz Cílio, aprovado por 25,5%, é 25, deixa eu ver, 23,5% e 70,1% desaprovam a administração do prefeito Luiz Cílio. Tá aí os resultados, né, o que que o cidadão acha do prefeito, a imagem dele. Vamos agora trazer os dados, tá na tela aí ó. Mais positiva, 15,8%, neutra, 26,4% e a imagem mais negativa ficou aí com 49,9% e não souberam, não responderam, 8%. Os pré-candidatos à prefeitura de Coruatá, Edmar, Lurdinha, Júlio do Moisés, Juscelino da Fazendinha, Romulo Augusto, Casso e foi entrevistado 870 pessoas e no quesito intenção de voto para prefeito nas eleições de 2024, estimulada. O Edmar tá na frente com 36,0%, Lurdinha, 12,6%, Júlio do Moisés apareceu com 17,1%. É na ordem alfabética, então nesse caso aí, o Júlio aparece em segundo lugar atrás do Edmar nessa pesquisa, a Lurdinha a terceira e aí vem aí o Juscelino da Fazendinha mais atrás com 8,4% e o Romulo vem aí com 8,5%. Então nesse caso aí o Juscelino deu quarto, né, pela qualitativa, pela questão de ordem alfabética, o Juscelino apareceu em quarto lugar aí. O Cássio ficou em quinto com 2,4%, indecisos e não souberam 10%, nulo ou branco 1,6% e não opinou 2,8%. Agora, outro ponto importante nessa pesquisa que foi analisada é o ponto de crescimento de cada um. Se o Cássio fosse candidato a vereado, porque nesse tempo aí que fizeram essa pesquisa, o Cássio ainda era apontado como pré-candidato. Olha aí, ele teve um crescimento pequeno, 6,2%. Poderia votar 30,8%. Jamais votaria 50,8%. Isso aí é a avaliação do Cássio na pesquisa. Agora, potencial de crescimento do Edmar. O potencial crescimento do Edmar. Vamos botar aí na tela e saia do Cássio. Agora sim, do Edmar. Com certeza eu votaria 30%. Poderia votar 32%. E jamais votaria 26,6%. Não souberam ou não responderam, 0,4%. E também aqui não opinaram, 11,1%. Então tá aí a avaliação do Edmar. Agora, potencial de crescimento do Juscelino da Fazendinha. Juscelino da Fazendinha, olha aí, ó. 10,8%. Com certeza votaria. Poderia votar 20,7%. E jamais votaria no Juscelino 60,7%. Avaliação. Uma outra avaliação também é do Júlio do Moisés. Também foi avaliado. O entrevistador perguntou, com certeza votaria no Júlio, 22,1%. Poderia votar 34,6%. E jamais votaria 32,9%. O potencial de crescimento da Lurdinha, olha aí, ó. Com certeza eu votaria na Lurdinha, 14%. Poderia votar 30%. E jamais votaria 50,1%. A Lurdinha. E aqui tem outro potencial de crescimento do Rômulo Augusto. Vamos votar do Rômulo Augusto também. Com certeza eu votaria 8,7%. Poderia votar 24,4%. E jamais votaria 58%. Tá aí a opinião. Então são os dados importantes. Expectativa para o próximo governo. Quem apostou na mudança completa? 69,4% das pessoas entrevistadas apostam numa mudança para o próximo governo. Mais mudanças que continuem... continuidade. 7,3%. Gente, é uma pesquisa bem detalhada. E nós estamos com esses dados aqui importantes. Tá bom? Em todos os quesitos, o empresário Edmar Franco leva a melhor para cima dos outros candidatos. Ele vence em tudo. Na quantitativa, quando se pergunta quem é... Os católicos votam em quem? Os evangélicos votam em quem? O Edmar ganhou em todos os quesitos nessa pesquisa que foi divulgada. E a informação que eu tenho é que o governo do estado deve divulgar uma nova pesquisa para coroatar. O governo do estado. E aí E aí